Um médico foi filmado a dormir numa sala de consultas nas urgências do Hospital de Santarém. Enquanto isso, vários doentes estavam à espera para serem observados. Um médico de serviço nas urgências do Hospital de Santarém foi filmado a dormir dentro da sala de consultas por um utente que estava à espera há cerca de uma hora para ser observado. Nas imagens, e apesar da qualidade do filme, é visível o clínico a dormir sentado na sua cadeira. O autor, que pede reserva de identidade, explicou à CMTV que entrou no hospital antes das 4 horas da madrugada, fez a triagem e foi encaminhado para a sala de espera. Estranhando nenhum doente estar a ser chamado, o utente foi à procura de alguém a quem pedir justificações e foi então que se deparou com o médico a passar pelas brasas no gabinete. Indignado, pegou no telemóvel e gravou o episódio, mas sem o acordar. Regressou então à sala de espera, onde 10 minutos depois passou uma funcionária do hospital que terá ido acordar o médico. Logo de seguida, começaram a ser chamados novamente os utentes. O próprio autor do filme foi observado por este clínico que, segundo o mesmo, estava ainda ensonado e um bocado mal disposto. O Conselho de Administração do Hospital de Santarém só teve conhecimento do filme após a CMTV o ter cedido para visualização. O presidente deste órgão, José Josué, garante que o hospital agirá em conformidade caso o utente queira formalizar oficialmente uma queixa contra o médico.